Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal E vamos iniciar os temas do vídeo de hoje Falando sobre um vídeo novo que saiu mais cedo no canal da Max Titânio Onde o psicólogo e neurocientista Eslen Bateu um papo ali com os atletas do time Ele que alguns meses atrás foi anunciado como a contratação da Max Titânio E vai ajudar a cuidar da parte mental e psicológica dos atletas do time Na opinião de vocês, isso pode se tornar uma tendência E as empresas começarem a investir muito mais em profissionais dessa área Para cuidar da saúde mental dos atletas Ainda mais, atualmente, com a grande exposição da mídia que o fisiculturismo vem tendo Comentem aí suas opiniões sobre isso e vamos continuando os temas de hoje Mudando de assunto e indo para a categoria Open Agora nós vamos falar do Nick Walker Ele que soltou essa evolução dele de 2017 para 2023 Lá no seu Instagram E na legenda ele comentou o seguinte O progresso foi feito ao longo dos anos E ainda temos alguns progressos a fazer Realmente, amigos, a evolução que o Nick Walker teve nos últimos anos foi algo insano O Nick ganhou o Pro Card no segundo semestre de 2020 No ano seguinte ele foi Top 5 Olympia em 2021 E em 2022 ele foi Top 3 Olympia Ou seja, em dois anos o cara saiu de amador para a Top 3 Olympia na Open Tem que respeitar o Mutante Será que em 2023 ele consegue continuar subindo posições? Vocês acham que o Nick Walker pode alcançar o título do Mr. Olympia um dia? Comentem aí Agora dando um pulo na categoria Classic Physique Vamos falar sobre o promissor atleta André Pikachu Que postou hoje mais cedo em seu Instagram Um vídeo novo mostrando seu shape Posando como um Classic Physique Ele que aos 22 anos de idade Vem ganhando cada vez mais expressão aqui no cenário nacional E ele tem tudo para conquistar o Pro Card futuramente Ele que competiu recentemente no Muscle Contest Bauru E foi campeão overall na Mens Physique E agora ele vai competir novamente no Muscle Contest Praia Grande E vai dobrar Competindo na Mens Physique e também na Classic Physique Pelo menos foi isso que foi dito em recente vídeo para o canal do Felipe Franco Onde o Pikachu apareceu e trocou uma ideia com o Franco e o Alemão E no final do vídeo ele mostrou seu shape atual completo E deixou até mesmo o Felipe Franco impressionado com a sua estética Confiram só o que o Franco falou sobre ele Vamos lá, puxa uma pose de Classic ou de Mens Physique? Puxa de Classic, o vídeo é mais bonito De Mens Physique já tem muito você posando Tá, então vai, vamos lá Faz um... Pus um bíceps de frente aí E sabe por você? Caralho, que bíceps do caralho Quem mandou você ter esses bíceps aí, cara? Genética, né? Genética É um passinho, bó, vem? A gente não mexe com o pessoal, a gente vai ficar melhor É, fica melhor, né? A gente não mexe com o povo mais Gente, eu faço todas as coisas aí, só para... Não é de béssimo, mas... Essa coisa... E aí, tu me diz aí, ele... Comeu, certo? Tá certinho, pô... Tá certinho, tá certinho É, não, a pele tá boa, tá Menino não é, eu falei para ele Se errar, me fala, pauta, 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 pauta as coisas É, toda vez de amor, hein? É, na água para... Já nem me segurar... Água tira água, cara É que ele me forçou aí no Habib, depois a gente teve que comer umas 30 espias Ah, imagina, tio, imagina, tio A gente forçou, eu precisei encher meu shape também, eu estou enchendo faz 33 anos, tá foda-me. Cara, shape bonito, parabéns, rebote bem controlado, o campeonato de clássico daqui a uns duas semanas, tio. Vai ser de São Paulo? Vai ser na Praia Grande. Sábado que vem. São sete, dez dias. Faz de mês agora, vai Pikachu. Vai bater oito e meia na pesagem. Adoro. Ficou muito bonito essa pose lateralizada no palco, né? Muito cintura, muito fina, muito bonito mesmo. Rapaziada, e antes de ir para os próximos temas do vídeo de hoje, nós temos um recado da Dr. Peanut para vocês. Todas as pastas de amendoim mais saborosas do Brasil estão com descontos especiais para os seguidores aqui do canal. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar qualquer compra no site da Dr. Peanut. E para você que ainda tem dúvidas se a pasta é boa ou não, tem essa opção aqui. Um combo com três pastas de 250g, que é a embalagem um pouco menor, está saindo por apenas R$ 89,90. Onde vocês ganham mais desconto utilizando o nosso cupom de desconto BBN antes de fechar a compra. O link para esse produto específico estará na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E não se esqueçam, cupom BBN para obter descontos especiais em todo o site da Dr. Peanut. Tamo junto, rapaziada, e bora continuando com os temas de hoje. Voltando para os assuntos do vídeo de hoje, bora falar sobre o Rádio Chopa. O atual Mr. Olympia apareceu recentemente fazendo um leg price pesado com mais de 700kg e sofreu críticas dos fãs lá nos Estados Unidos. Isso porque ele não estava fazendo movimento com uma amplitude tão interessante. E aí, teve muita gente dizendo que era feio o Mr. Olympia estar treinando o ego. Esse post no Instagram do Mr. Olympia passou dos 640 comentários. Algo que geralmente é mais raro de acontecer no perfil deles. E a grande maioria foi criticando esse leg price do rádio. Mas enfim, meus amigos. Ainda sobre o rádio, quem acompanha o perfil pessoal dele sabe que recentemente ele mostrou seu shape atual. E ele vem trabalhando duro para tentar se manter no topo do fisiculturismo mundial. Muitos já dizem que este ano o título ficará entre Dalda e o Derek. Mas o lobo persa vem faminto em busca do segundo título consecutivo. Na opinião de vocês, ele tem chance de se manter? Ou nomes como o Derek, Nick e o Samson Dauda vão assumir o trono? Comentem aí! Amigos, e vamos finalizar os temas do vídeo de hoje falando sobre o Tenente Breno. Ele que hoje mais cedo recebeu uma moral na mídia internacional. A página gringa Bodybuilders Without Borders postou esse vídeo comparando a apresentação individual do Tenente Breno na sua última competição com um recente treino de poses do Tenente com o Mauricio Bueno. A página elogiou o Breno as poses dele e destacou a importância das poses principalmente na categoria Classic Physique. O Breno vem conquistando aos poucos do seu espaço no cenário nacional e até mesmo internacional. E ele continua sua batalha em busca do cartão profissional, que é o seu grande sonho da carreira. Mas é isso aí rapaziada, por hoje é só. E esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comente aí também suas críticas, sugestões e, é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto rapaziada, um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!